E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, beijos e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre eFootball, tá rapaziada? Vamos falar sobre eFootball e uma informação que saiu que parece ser interessante sobre você que espera melhoria gráfica do eFootball. É basicamente isso, né mano? É basicamente relacionado a isso, tá galera? Que talvez seja a próxima esperança de melhoria gráfica do eFootball só quando isso acontecer, que é o que chegar o novo motor gráfico, tá galera? Eu vou explicar pra vocês no decorrer desse vídeo, tô lembrando, mano, clica no gostei, se inscreve aqui no canal, tá rapaziada? Pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês, próximos dias relacionados a FIFA e eFootball, você vai conferir aqui, tranquilo? Então, vamos lá rapaziada, vamos lá, vamos falar porque como vocês sabem, atualmente o eFootball já foi o primeiro jogo e quando ele foi, e quando tal novidade foi anunciada, causou uma expectativa gigantesca. Por quê? Porque há anos estávamos já sofrendo com a Fox Engine, né cara, no PES. Mas, mano, sofreram no sentido de que já não era uma engine em si feita para jogos de futebol. Então, no começo sofreu bastante, depois a economy conseguiu adaptar, deixar tudo bem bacana, mas ainda não ficou 100%, né cara? E quando saiu a notícia de que seria colocado a Unreal Engine no jogo, muitas pessoas ficaram muito animadas. Porque já é uma engine muito boa, né cara? Muito boa, muito leve, fácil de ser trabalhada, onde eles conseguem entregar um bom gráfico e também uma boa gameplay, né mano? E isso pensávamos quando isso foi anunciado, né cara? E havia aquela expectativa da economy colocar a Unreal Engine 5, né mano? Como vocês sabem, iria sair, inclusive, quando estava para sair o eFootball, a gente discutiu isso em alguns vídeos, de que sim, existia possibilidade porque o Unreal Engine 5 era a versão mais aprimorada da Unreal Engine 4, né cara? Que é a que temos até então no jogo. E a gente conversava, antes mesmo de sair a versão do eFootball, que estava prestes a sair a Unreal Engine 5, a essa altura já está disponível, tá rapaziada? E a economy poderia colocá-la no jogo, porque daria um leque maior de novidades para eles poderem estar incluindo no jogo, né cara? Poderia estar colocando mais coisas mais interessantes, né cara? Mais novidades e muito mais opções de coisas que eles não teriam, por exemplo, a possibilidade de colocar se utilizassem A4, que é a que está sendo utilizada, né cara? E sim, basicamente, já sabemos quando é que vai chegar a A5, tá rapaziada? É que como eu falei para vocês, não é uma outra engine, tá rapaziada? Mas é uma engine, é uma versão mais aprimorada e atualizada da Unreal Engine 4, que é a que temos disponível no momento no eFootball 2022, né cara? Mas beleza, Manoelba, quando é que isso deve estar acontecendo, galera? Quando é que talvez tenhamos a Unreal Engine 5 chegando ao jogo, galera? Eu vou mostrar para vocês aí na tela uma informação que foi disponibilizada pelo Matheus Gamer, que diz o seguinte, que Unreal Engine 5 pode chegar ao eFootball em 2024. Ou seja, ele já põe aqui a hashtag no eFootball2025, né mano? Que é quando deve estar acontecendo essa alteração. E, mano, surpreende alguém, rapaziada? Surpreende alguém, mano? Que a Konami simplesmente vai demorar praticamente 10 anos para deixar seu jogo completo? É lógico que não, né cara? É lógico que não surpreende ninguém, eu diria eu, né mano? Estamos vendo essa demória que está sendo para colocar as míseras coisas até hoje, desde que o jogo saiu. A única coisa que recebemos nova foi o tal do Dream Team, né mano? Foi a única coisa que recebemos nova, até porque moda edição, Master League, uma estrelata, modo lobby de amistosos, times, nada chegou, tá ligado? Nada chegou e já faz praticamente um ano que o jogo saiu, né rapaziada? A única coisa que eles colocaram durante esse um ano, além de corrigir a cagada que eles fizeram, que ainda não conseguiram, né cara? Fazer tal correção, foi colocar o Dream Team, né mano? Então, cara, vocês achavam mesmo que a Unreal Engine 5 iria chegar já em 2023? Junto com a Master League? Não, rapaziada, é óbvio que eles vão colocar coisa por coisa ano após ano, né cara? Ou seja, 2022 sai isso, 2023 sai aquilo, 2024 sai aquilo, e pelo menos 10 anos, pelo menos, devemos ter o jogo completo, né cara? É triste, né rapaziada? É triste, né mano? E o que mais me chama a atenção é se vocês pararem para ler os comentários da publicação, né cara? Aqui no FIFA Trade, que ele também tem um canal aqui no YouTube, falou que o jogo ainda vai estar vivo até lá, e ele já falou que os números da Steam são assustadores, parece que o jogo estava morto, e isso daqui é opinião de jogadores de FIFA, porque o Matheus Gamer também traz conteúdo de FIFA, tá ligado? Então, cara, é muito lastimável ver esse cenário atual do eFootball, né mano? É muito deprimente, né cara? Ver o que o eFootball se encontra no momento. Surpreende alguém? Eu creio que não surpreende ninguém, né cara? Baseado nas atitudes que a economia tomou, quando o jogo saiu, eu acho que ninguém esperava que, por exemplo, que o jogo em menos de um ano já se tornaria uma maravilha, né cara? Que teríamos tudo disponível, né mano? Era obrigação deles? Provavelmente, né cara? Porque uma empresa que fez um hype tão gigantesco, botou um trailer do Messi, tá ligado? Falou que o jogo estava sendo produzido há 3, 4 anos, e falou dezenas de vezes, dezenas de vezes, muitas vezes, que o jogo seria fotorrealista, entregar isso que vocês estão vendo na tela, é bizarro, né cara? É bizarro, né rapaziada? Mas, mano, o eFootball 2023, como você sabe, vai sair, eu vou trazer um vídeo mais detalhado amanhã, com mais algumas novidades sobre ele, mas, cara, só adiantando pra vocês, eu acho que não teremos nenhuma novidade, tipo, praticamente nenhuma mesmo, antes de ocorrer essa alteração de engine. E, talvez, porra, pode ser que nem com alteração faça alguma modificação, tá ligado? Então, imagine, mano, os gráficos pra Playstation 5, né cara, que é o que vocês estão vendo aqui abaixo, são bizarros, né mano? E eles são bizarros por si só, para um momento. Imagine só daqui a uns 2, 3 anos, quando outros jogos mais melhor, muito melhores graficamente, vão ser lançados, tá ligado? Esse jogo vai virar basicamente uma... Mano, um filme de terror, tá ligado? Porque, cara, graficamente, esse jogo aqui, eu diria pra vocês, que até pro PS4 seria ruim, né cara? Graficamente, né mano? Agora, jogabilidade, a gente nem entra no mérito, né velho? A gente nem entra no mérito. Mas sim, a nova engine só deve chegar apenas em 2024. Isso que quando o jogo estava pra sair, nós sabemos já que, logo menos, a nova engine, Unreal Engine 5, estaria já disponível. Tanto que eu já trouxe vários vídeos, pra vocês, do que seria, dos trailers, vamos dizer dessa forma, das demonstrações, que a própria empresa estava lançando, sobre essa nova engine. Isso quando o jogo estava pra sair ainda, né cara? E a gente se iludindo, com tudo aquilo que estava sendo prometido, e já achando, que se não fosse no lançamento, inclusive a gente falava isso, que alguns meses após, já ocorreria a atualização da engine. E agora a gente vê, que provavelmente, só vai demorar mais dois anos, pra isso acontecer, né cara? Mano, rapazes, qual a opinião de vocês? Deixa aqui nos comentários, o que você acha, né velho? Se você tem esperança ainda nesse futebol, se você acha que pode sair alguma coisa, que sei lá, que possa salvar, tá ligado? O jogo. É claro, lembrando, mano, o jogo não está assim, com esses gráficos, por causa da Unreal Engine 4. Eu não vou tratar como a chegada da Unreal Engine 5, que iria ser o salvador da pátria, tá ligado? Que iria melhorar tudo, e iria deixar o jogo maravilhoso. Até porque, quem joga jogos, e quem acompanha a Unreal Engine, sabe que eles tem potência de fazer, mano, um gráfico muito melhor, tem o potencial de fazer um gráfico muito melhor, do que esse que a Konami entregou, né cara? Então, velho, não significa que com a Unreal Engine 5, melhoraria muita coisa, porque a Konami não trabalhou direito com a 4. A 4 poderia entregar um gráfico muito melhor, e mil vezes superior a esse que nós temos atualmente, né cara? Mas, mano, muita se sabe, né cara? É claro, que seria um aprimoramento, né cara? Essa modificação, mas não indicaria nada, que a Konami poderia fazer a mesma cagada novamente, mesmo com, mano, uma Ferrari na mão, que nem as pessoas usam como exemplo, e fazer um trabalho público, né cara? Mas aí, qual a opinião de vocês, rapaziada? Deixa aqui nos comentários, o que você acha, como eu falei pra vocês, vocês tem esperança ainda nesse fundo, vocês acham que tem a melhorar? Estamos há um ano esperando o que isso acontecer, né cara? Parece que você que vai aguardar por mais tempo, vai ter que, mano, esperar um pouco mais, tá ligado? Pra essa melhorar acontecer, mas se você já tá satisfeito com o jogo, com o que tem de conteúdo, aí é particular seu, né cara? A maioria das pessoas, eu falo pela maioria das pessoas, que não estão satisfeitas com o que temos atualmente. Mano, rapaziada, eu fico por aqui, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, pra não perder mais nenhum vídeo, até a próxima, e... falou! Tchau!